Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy Static. Estamos aqui na última parte do jogo, para a penúltima batalha do jogo. Ok, meu grupo eu vou de Malak, Gwen e Mustadio. Dois QMs, três caras com armas. Vai ser importante porque... Isso aqui é uma batalha que você vai querer lutar à distância. Mais o Worker 8. Isso aqui é o grupo de menor nível que eu tenho. Mais o Hanza como Lancer, habilidade Attack Up. Oh, pera. Mas não vamos de Defense Army, de Cindy Grayson. Ok, agora sim, vamos lá. Certo. Espalhe o seu grupo. Espalhe o grupo, não deixe muita gente juntas. É meio inevitável, não é isso fazer o que, né? Ok, está razoavelmente espalhado. Cemitério de Airships. Hum. Interessante. Encontramos Alma e Vormave. Por quê? Por que não... Virgem não funciona? O espírito do anjo sagrado está por aqui. Por quê? Talvez seja a Jora reencarnado? Não, não pode ser. Certamente Virgem não reagiria. Reagiria, na verdade. Você está aqui. Sim, estou aqui. Isso é o quão longe você vai, Vormave. Virgem não está funcionando. Então, dê alma de volta. Não, vai funcionar. Apenas precisa de mais... Você não ouviu? Precisa de mais sangue. Muito sangue é necessário para a ressurreição do anjo. Muito banho de sangue desde a morte de Ajora. Mas eu acho que não foi o suficiente. Eu acho que eu vou ter que... Ir em mais um roupante. Não se preocupe. Eu vou sacrificar você primeiro. É. Vamos que veremos. Ok, mais um monstro. Certo. Hashmaloon. Mestre, anjo sangrento. Deixe-me oferecer sangue mais negro do que vinho e mais quente do que lava queimante. Hum. Só se for o seu. Ok. Ele ataca primeiro. E causa dano de área. Irrg. Vai pegar todo mundo. E a Quake. Ouch. Bom, não vai matar todo mundo. Acho que não vai matar ninguém, mas já vai causar um belo estrago. Só não pegou... É, não pegou o Orkeroid. Que linda. Não é vulnerável a essas magias. Que linda. Você consegue acertar o tiro? Consegue. Certo, agora sai dai cara, vamos dispersar o grupo, acho que daqui eu consigo acertar o tiro, eu não consigo Você fica mais ou menos aqui, certo tiro, beleza, essa batalha tem que ser rápida, então não precisa se preocupar muito com recuperar o seu HP, Alma, segure-se, por favor, abra seus olhos, Alma Não adianta, você não pode acordar lá O que você fez com Alma? Sua existência impede o nosso objetivo, quando ela acordar, ela vai se lembrar de sua missão, sua importante missão de chamar nossos aliados Ok Então toma 540 de dano Poderia usar Jump, mas eu não tenho certeza se eu ia, se ia dar tempo, né, então, melhor assim Toma o Dispose Nem precisa dispersar o Worker 8, ele não vai, ele não leva dano das magias do, desse chefe Que eu saiba Qual é que pelo menos não leva? Ok, não dispersar o suficiente Metro, au Acho que isso aí pega no Worker 8 Eu tô com chantagem com a Gwaine Então ela morrendo é um problema Um side por outro lado, sim, é um problema ele morrer Mas faça isso Traz ele, volta O ataque, o ataque dele, do Malak, não é grande coisa Então, sem problema Tiro E dispersa ainda mais Mais um tiro Esse afasta do Malak Droga Ele atacou antes que o Hans atacasse Mas não vai matar ele Isso, mate quem tá com o Auto-Rerase Não precisa chegar até perto Quer dizer, não precisa ir pelas costas Bom, você já era Maravilha A batalha deve estar aqui bem tranquila, né Mestre, você não acordou ainda? Onde estou? Calma Irmão Eu não vou deixar você interferir Anjo Sangrento Eu ofereço a minha própria vida Para a sua ressurreição Aí, ó Minha sugestão inicial Oferece seu próprio sangue, meu Eu vou oferecer o meu Tirei essa permissão Beleza Conseguimos mais uma pedra Agora sim A pedra de virgem reagiu com alma Ela tá com uma aparência bem esquisita Eu tenho meu corpo de volta Eu tenho meu corpo de volta Disse Santo Ajora Com cara de mulher Acho que é por isso que eu confundi Eu achava que Santo Ajora Era Santa Ajora Porque eu lembrava dessa parte Que a... Ele tá com a aparência da alma Com o cabelo branco Alma Ou cinzento na verdade, né Beleza Mas essa aqui não é a última batalha do jogo Conseguimos Ragnarok Que a melhor espada do jogo Pena que... No finalzinho do jogo, né Salve Maravilhinho Então é isso Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos para a última batalha do jogo Que tem... Que é em duas partes Então é isso Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima